A região da 44 é hoje o segundo maior polo de moda do Brasil. Léo Pantaneiro é um dos locutores mais conhecidos da 44. Ele começou o ofício há sete anos e só vê o seu trabalho crescer. E como vocês sabem que eu amo a 44, sou fã da 44 e conheço bem aqui a região e os locutores, eu vim pessoalmente para conhecer a história de alguns deles e, claro, contar para vocês. E eu já vou começar com um que pode dizer que nós é brother, né? Léo Pantaneiro, uma das vozes mais marcantes da 44. Para quem vem, para quem conhece a região e para quem não conhece, quando escuta Léo Pantaneiro em cima do trio, já sabe que ele está chegando, que é o cowboy. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Cristal? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos na nossa cidade chamada 44. Essa cidade é onde a gente desenvolve um trabalho muito top com os trio elétricos, locutores e modelos. Agora me conta, Léo, como você começou a ser locutor no trio elétrico da 44? A 44 eu comecei a minha história, eu tinha no Lava Jato. Aí eu tinha um cliente que tinha loja na 44. Fechei o Lava Jato, vim para a 44 e ele me colocou em cima do trio. Eu não sabia fazer, até então, propaganda. Daí não desisti, fui indo, fui indo, fui indo e hoje viramos o que viramos hoje. Você sempre foi assim, vestido de cowboy ou você adotou esse visual? Não, aqui é a B mesmo, aqui não tem negócio não. Aqui eu tive que montar esse look para fazer esse personagem chamado Léo Pantaneiro. Agora me fala aqui, é daqui da 44 que você sustenta a sua família, Léo? Com certeza, é daqui da 44 que eu tiro tanto o sustento da minha família quanto da minha equipe. Porque eu trabalho com uma equipe. Eu tenho o Leandro Garoto Propaganda, que é o dono do trio elétrico. Eu tenho a Babalu, eu tenho a Yasmin, tenho o Léo e tenho o Danielzinho Delícia, que é meu bailarino que até agora não chegou, que eu tinha lá que você conhece. Você é o locutor do trio que tem toda a equipe, que para, que faz shows, as meninas vestem a roupa do cliente. Com certeza. Quantos clientes você faz em média por dia? Como agora está mais fraco, por conta da pandemia, a gente faz entre 6 e 7 horas por dia. Mas a gente já chegou a fazer até 11 horas num dia dentro da 44. Isso seria um cliente por hora? Ou tem cliente que vai ali duas, três horas? Não, o cliente que nos contrata, ele contrata uma hora do show da equipe Léo Pantaneiro, onde as nossas modelos vestem a roupa, a gente cria todo um conteúdo e faz uma festa para quem está na cidade fazendo compra de todo o Brasil. A pergunta que não quer calar, dá retorno para o cliente? Muito retorno, muito retorno. Porque a gente não trabalha só com trio elétrico. A equipe Léo Pantaneiro trabalha com todo um conteúdo. Em Instagram, toda a equipe reposta. E como as modelos fazem foto, ela tem um retorno dos clientes. Então, o nosso cliente tem muito retorno. Com a chegada da Covid-19 e o fechamento do comércio, Léo teve que se virar para viver e ajudar os amigos. A gente produziu uma live, eu, mas um outro locutor, chamado Pedro Lime e demais locutores que nos ajudou. Então, a gente arrecadou mais de duas mil cestas básicas e eu vim para o telão do Shopping Centro-Oeste com os trio elétricos, os empresários que me ajudaram, com mais de cinco caminhonetes e a minha equipe com álcool em gel. Com álcool em gel, a gente fez a distribuição para os camelôs, para o ambulante, para aquele cara que trabalha na Feira Rio, para aquele cara que vive aqui. Então, a gente faz, cada dia, um pouquinho para dividir para todos. O Jonas Branquinho trabalha como locutor de trio há cinco anos. Peças a partir de um real, qualidade menor preço para você. Olha o melhor, o melhor dos conjuntos. Alô, queridão! Você não tem aquela equipe toda, né, Jonas? Isso, isso. A gente tem uma equipe diferente, reduzida, né? Só o DJ, o motorista, o trio elétrico e eu que sou locutor. Então, a gente leva aquela informação mais direta para o cliente, né? A gente leva mais a marca, o produto e não toda, como podemos dizer assim, entretenimento quanto o Leopantaneiro que estava aqui anteriormente. Branquinho, você está aqui há cinco anos trabalhando como locutor. Isso. Por que você resolveu virar locutor na 44? Foi dentro de uma oportunidade, né? Eu costumo dizer que a ocasião acaba fazendo profissional. Eu trabalhava anteriormente como vendedor, né, de loja, só que aí eu fiquei desempregado e recebi o convite para começar aqui mesmo, nessa esquina aqui, nesse cruzamento, para um restaurante, na porta de loja, com o convite para o pessoal almoçar. E aí, com o passar do tempo, a gente subiu para o trio elétrico e executando as outras tarefas. Cada locutor tem seu estilo e é usando esse estilo que eles conquistam os clientes. Que tem mercado para todo mundo. Tem locutor para todos os jeitos, tem marca que gosta de um locutor mais padrão, mais informação, mais tranquila. Tem aquele que gosta mais de entretenimento. Tem aquele que gosta, como vai vir depois outros aqui, falar também do que canta. Então, tem para todos os estilos. Tem clientes para todos os jeitos. Mas nos trios da 44 não são feitos só anúncios de lojas, não. Tem sempre alguém que perde alguma coisa e recorre ao trio para tentar achar. Tem gente que perde chave de carro, perde óculos, perde carteira, perde menino. E a gente anuncia, a gente fala, ó, quem perdeu o menino aqui na galeria tal, vem buscar ele. Fulano de tal, seu filho está aqui, seu documento. Então, a gente sempre procura dar esse apoio social também para todo mundo que está visitando a região da 44. Na 44 é bom e é barato, tem roupa masculina e também tem feminina. Chegou, entrou, gostou, comprou, corre para cá, 44 é show. Você sobe no trio e anuncia o cliente cantando. Isso se torna mais fácil, porque o meu trabalho hoje se tornou uma brincadeira. E a gente brinca que jeito? Melhor ainda cantando. Mas você queria ser cantor? Não, nunca. Nunca pensei isso. Nunca pensei em ser cantor? Eu era camelô, falei, ah, vou me tornar locutor dentro da 44. Só porque eu falei, poxa, eu tenho que ser diferente deles, porque eles são muito bons. E aí, então, eu inovei com isso, que não sei de onde que veio, foi dele. E como que você cria ali as musiquinhas para o seu cliente? O cliente vai ali, te contrata, olha, eu quero que uma musiquinha de algum ritmo, de que está no momento, você vai lá e cria. Não, interessante, que eu só sei quando eu já estou falando. Aí vai. Você não cria antes, você não bola musiquinha antes para o cliente? Não crio, não sei. E aí, de repente, eu estou em cima do trio, aí vou falando. Então tá, eu sou a Cristal, eu tenho uma loja de roupas na 44, a Cristal Roupas. Cristal Roupas. Aí eu te contratei. Eu quero uma musiquinha da Cristal Roupas da 44, e aí? Olá, bebê de todo o Brasil. A Cristal é show e é barato, que tem a qualidade, que tem blusinhas do P ao GG, que combina com você. É na Cristal. Os lojistas aprovam esse método de trabalho e dão até recompensa. É andando e o dinheiro é crânico. É brincando e o dinheiro é crânico. Toda vez que ela parte a meta que a gente passa, ela planta o café. E você acha que eu vim para 44 falar sobre os locutores de trio elétrico e não vou subir em um para dar uma voltinha por aí? Claro que eu vou aproveitar essa oportunidade, né? A Babalu trabalha na equipe do Léo Pantaneiro, fica aqui em cima do trio. Babalu, realmente você gosta disso? Gosto sim, com certeza. É uma animação, é um trabalho diferenciado. Assim, você realmente, quando você faz alguma coisa que você gosta, se torna um trabalho, como o Léo sempre fala, um trabalho remunerado. E a animação tem que estar lá em cima? Tem que estar lá em cima, agitação para levar alegria para o cliente, né? Para dar valor à marca na região da 44, porque vem muita gente de fora e às vezes as redes sociais não chegam nos nossos clientes. Então ele faz esse trabalho de divulgação da marca para valorização da marca e da 44. O maior polo da moda do Brasil. Trazendo a felicidade, a alegria, a diversidade, emoções, o menor preço, a quinta massa é demais! Simulacinho!